Dezenas de torcedores se reuniram do lado de fora do Mangueirão, em Belém, do Pará, para acompanhar o segundo treino da seleção brasileira. A novidade ficou por conta do atacante Gabriel Jesus, que substitui Antony, desconvocado devido à investigação de violência contra a ex-namorada. Vamos ver como é que foi aí esse segundo dia de treino. Do lado de fora do Mangueirão, dezenas de torcedores incansáveis. Viveu o Neymar. Tu tá acompanhando o Neymar desde onde? Desde lá do hotel. Cadê o Neymar? Não cadê a lina de morar pra nós? Para ver o ídolo, não tem barreira que o amor de mãe não supere. Tô desde de manhã na rua. Tudo pra ver, pra tentar ver o jogador. Sim, ele é fã do rinchaço. Eu tava esperando pra entrar aí no Mangueirão, mas não deu certo. Do lado de dentro, jogadores em aquecimento. A novidade deste segundo dia de treino foi o atacante Gabriel Jesus. Ele foi o último jogador a desembarcar aqui em Belém. O Gabriel tá substituindo o atacante Antony, que foi desconvocado depois das denúncias de violência contra a mulher. Durante a movimentação, já foi possível observar muita troca de passe e valorização da posse de bola. Uma das marcas do técnico Fernando Diniz. É prazeroso porque a gente fica com a bola, né? É lógico, pra quem tá assistindo, parece que tá correndo risco, mas é muito bem treinado. Quando eu tava no Atlético, falava que era uma bagunça organizada. Então, com a gente que tá acostumado a treinar e tá exposto isso o tempo inteiro a passar por isso nos treinamentos, quando chega no jogo é um negócio que tá meio automatizado já pra repetir, então sai naturalmente. Mas, poxa, pra quem tá assistindo, dá um frio na barriga. Diniz, ele tem uma forma diferente de jogar e o mais rápido possível, porém, porém a base e o futebol, o conceito do futebol, que é uma coisa que até mesmo o Diniz vem passando pra nós, é a alegria, né? Além dos torcedores, a seleção também concentra em volta dela jornalistas do país inteiro. Duda trabalha como repórter na SPN Brasil. É a primeira vez dela na capital paraense e cobrindo a seleção. Um povo muito hospitaleiro, a seleção brasileira voltar aqui depois de 12 anos é muito especial. A cidade acolheu muito bem a seleção, então é uma cidade que tem tudo pra continuar crescendo, recebendo mais jogos da seleção brasileira. E muito calor, né? Muito quente, gente. Olha aqui, a maquiagem derrete. Mas muito feliz. Belém é quente, mas o calor também do povo. O Brasil enfrenta a Bolívia no primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo na próxima sexta-feira. E os torcedores paraenses têm uma dica para que os jogadores ganhem energia e façam bonito em campo. O que o Neymar tem que tomar pra ele fazer um gol lá? Açaí! Ah, mas o açaí daqui de Belém é natural, sem granola. Diferente de outros lugares do Brasil. Aqui a gente toma de outro jeito. Diferente de outros lugares do Brasil.